Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre isenção de anuidade nos cartões Personality. Agora é oficial! Temos um vídeo dando uma nota em primeira mão para vocês no canal, agora oficial pelo Itaú, pela imprensa do Itaú. Vamos à nota então! É sobre este assunto que iremos ficar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, agora os cartões puros, Itaú Personal IT, Mastercard Black, Visa Infinity, você pode ficar livre da anuidade para sempre. Agora, reduziram a régua, a partir de 50 mil reais, você já tem o cartão com isenção de anuidade. Enquanto o seu investimento estiver com o Itaú, lembrando que os cartões Black e Infinity do Itaú, tem limite flex, flexíveis, para você poder comprar, gastar com o cartão, de maneira fácil e rápida. E ainda, o limite é flexível, ele pode aumentar conforme os gastos mensais. O cartão não perde os benefícios por esse motivo, continua com a pontuação que nunca expiram, o programa YUP, acesso às salas VIPs da Mastercard Black e também pelo lounge que, vamos à nota então. Itaú Personal IT, zero anuidade dos cartões Black e Infinity para investidores. São elegíveis a nova condição, clientes com investimentos a partir de 50 mil no segmento. Em mais uma iniciativa para reforçar sua presença entre o público de alta renda e fortalecer o relacionamento com seus clientes, o Itaú Personal IT acaba de ampliar o benefício de zero anuidade para os cartões Itaú Personal IT Black e Itaú Personal IT Visa Infinity. Agora, clientes com investimentos a partir de 50 mil no segmento, tem anuidade zero nos dois cartões. Ou seja, se você tiver o Mastercard Black e o Visa Infinity, você tem anuidade zero para os dois cartões. Exatamente isso, a dobradinha Mastercard Black e Visa Infinity sem anuidade nenhuma no Itaú Personal IT. Os investimentos sempre foram um pilar fundamental no atendimento aos clientes Personal IT, mas entregamos mais do que isso. Além da consultoria especializada para que o investidor ganhe tempo e rendimentos melhores, estamos revisando todo o nosso modelo, buscando pontos de convergência e benefícios atrelados a outras frentes para o cliente. Com esse mesmo objetivo, o Itaú Personal IT já tinha anunciado no ano passado uma inovação na mecânica da pontuação acumulada pelos cartões, que faz os pontos renderem mais pontos exclusiva para clientes do segmento. A nova mecânica tem permitido que com qualquer valor investido, eles possam ver esses pontos, que não expiram, e se multiplicam a uma taxa de 0,2% ao mês. Para depois serem resgatados como descontos na fatura mensal, milhas ou em compras no Marketplace do IUP, plataforma de compras e benefícios do Itaú. A destinação do recurso é da escolha do cliente, ele a usa da forma como preferir, sem ficar preso a uma única opção, para ter cashback ou produtos e serviços mais baratos, ressalta a Adriana. Somadas a essas vantagens, os cartões Itaú Personal IT Mastercard Black e Visa Infinity acumulam 3 pontos a cada dólar gastos em compras em sites internacionais ou no exterior e 2 pontos nas transações nacionais. Para maior conforto dos clientes, quando as medidas de isolamento forem flexibilizadas, os cartões também dão acesso a salas VIPs de aeroportos. Os produtos ainda garantem 36 mensalidades gratuitas no Connect Car, no plano completo, e experiências singulares em gastronomia, entretenimento, cultura e viagem. Mais informações sobre os cartões podem ser obtidas em www.itaú.com.br E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo o Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Portanto, vocês estão vendo aí que legal, os cartões Itaú Personalité agora ficando sem anuidade para sempre, enquanto você tiver R$ 50 mil investido na plataforma do Itaú Personalité. Lembrando que você tem o Mastercard Black e o Visa Infinite, os dois cartões ficam livres de anuidade. O Mastercard Black do Itaú, você pode acessar a sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express. Já o Visa Infinite, você tem dois acessos de graça junto ao programa Lounge Key. Tanto você, quanto os seus cartões adicionais, inteiramente grátis, tá certo? A pontuação do cartão é dois pontos a cada um dólar gasto equivalente, e é transferido para o programa YUP. Os pontos nunca expiram. Já comprando em sites internacionais ou comprando no exterior, você ganha três pontos a cada um dólar gasto. E os pontos também nunca expiram. O Conect Car é muito legal, que você pode colocar no seu carro, passar pela hospedagem, não tem mensalidade por três anos. Inclusive o meu veio dessa promoção do Itaú Personalité. Muito legal. Temos um vídeo no canal mostrando eu usando o Conect Car. Muito show de bola mesmo. É bem legal esse modelo de passar pela hospedagem sem pagar a tarifa. Por três anos, né? Depois você tem que negociar de novo, ou fazer de novo, talvez. Por três anos já é um tempo legal, né? Depois você negocia com o Conect Car para continuar o seu programa de isenção, tá certo? Veja com eles se é possível. Caso você não tenha R$50 mil, e você então teria que pagar anuidade do cartão Mastercard Black, R$996 em 12 parcelas. Já o Visa Infint também R$996, também em 12 parcelas. Pessoal, tá aí pra vocês a nota da assessoria de imprensa confirmando que agora os cartões Black e Infint não tem anuidade com investimentos. A partir de R$50 mil, ficou mais atrativo realmente esses cartões benefícios à dobradinha Black e Infint Personalité, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.